Olá, bem-vindos ao projeto A Bateria é o Coração. Dá para pensar numa casa sem cozinha? Pois é, a cozinha da música é a bateria, do mesmo jeito que a cozinha é o coração da casa. É aqui que o som ganha tempero, fica mais saboroso com aquela pitadinha de pimenta, que faz a diferença. Sente só, a bateria enfeita qualquer ritmo, até os mais românticos. Ela acompanha a batida suave da valsa. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas previ O teu corpo é luz, sedução Poema divino cheio de esplendor O teu riso prende, inebria Entontece És fascinação Amor Esquenta o clima daquele bolero Para se dançar juntinho de rosto colado Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade, no ar E papo sagrado chamou Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia luz A sós A toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Rodo que dupla Românticas de Cuba Vibre Misto quente Sanduíche de gente Também agita o bom e o velho Tchau, tchau, tchau Quero que vivas só pensando em mim E que tu sigas por onde eu segui Para minha alma refugir de ti Beija-me com frenesi E também garante o toque da sedução Do ritmo caliente do tango Ai, quem me dera ser cantor Quem dera ser tenor Quem sabe dera voz Igual aos gostinóis Igual ao trovador Que canta os arrebóis Pra te dizer gentil Bem-vinda Deixa eu cantar tua beleza Tu és a mais linda princesa Daqui desse covil Ai, quem me dera ser doutor Formada em salvador Ter um diploma anel E voz de boi chorão Fazer em teu louvor Discursos a granel Pra te dizer gentil Bem-vinda Tu és a dama mais formosa E ouço dizer a mais Cheirosa Daqui deste covil Mas vamos falar de Brasil? No final dos anos 50 Um tal de João Gilberto Cantando baixinho Mostrou para o mundo A bossa nova Imortalizada na voz De Tom Jobim Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Num doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que estou tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor A turma do Pinchinguinha Fez a sua parte E inventou um ritmo Que só tem aqui E pra quem acha Que no Chorinho Não cabe uma batera Essa é a resposta O Tico-Tico Taca outra vez aqui O Tico-Tico Tá comendo o meu fubá O Tico-Tico Tem que se alimentar Que vai comer Umas minhocas no poma O Tico-Tico Taca outra vez aqui O Tico-Tico Tá comendo o meu fubá O Tico-Tico Tem que se alimentar Que vai comer Umas minhocas no poma Oh, por favor Tira esse bicho do celeiro Porque ele acaba Comendo o fubá inteiro Tira esse bicho de cá De cima do meu fubá Tem tanta coisa Que ele pode pinicar Eu fiz de tudo Para ver se conseguia Botei ao picho Para ver se ele comia Botei um gato Um espantado E o sapão Mas ele acha Que fubá É que é boa alimentação Ele saiu da África Chegou na Bahia Aportou no Rio de Janeiro E se espalhou pelo Brasil É, é o samba Paixão Nacional Nossa marca registrada No mundo inteiro Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Sobe o morro e não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria Na maior festa do planeta O surdo bate no peito E o corpo inteiro arrepia A Marquesa da Sapucaí Se transforma no altar da bateria E ninguém fica parado Explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo Essa cidade Explode 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 coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo Essa cidade Lá vou eu Lá vou eu Me levo pelo mar Para dar solução Sou mais um aventureiro Pelo Rio de Janeiro Adeus Belém do Pará Onde eu volto meu pai Não chore expus Vou sorrir Felicidade O velho Itabaipate Foi no balanço das ondas Eu vou no mar Eu jogo a saudade Amor O tempo traz esperança Ansiedade Vou navegando Em busca da felicidade E o carnaval É alegria geral E ficou ainda melhor Com a energia do axé Que veio lá da Bahia Pra todo mundo Tirar o pé do chão Não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem pro swing da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, o teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno Tá querendo me apaixonar Te cura o papo Pioio Eu sou Muzesa Larawee Te cura o papo Pioio Eu sou Muzesa Larawee Ai, ai, ulelelelele lé, ai ah Ulelelelelele, ai ah Com o cesar eu vou á-h-há-há Ai, ai, ulelelelelele E vamos lá moçada, arrastar o pé no forró Na falta da zabumba e do triângulo Nós bota a batera pra marcar o baião Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Pra quem gosta de dançar coladinho Um shot cheio de chamego Pode até esperar na janela Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar eu me lembro bem Fiquei sabendo pedir o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E desse apeto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse apeto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Sacode a sombrinha e bota pra ferver Pra frevar Mostra força na canela Pernambuco Fagulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas de São João Babados, shots e chachados Segura as pontas Meu coração Tomas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor E ardia aquela fogueira Que me esquentava a vida inteira Eterna à noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira Que me esquentava a vida inteira Eterna à noite Sempre a primeira Festa do interior Mas agora vamos esfriar, bacurinha E arrasta o pé Mais mansinho Que ninguém é de ferro Vamos guaraniar Já teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Teus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiquice desse teu olhar Índia da pele morena Tua boca pequena Eu quero beijar Índia da pele morena Índia sangue e tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Vem que eu quero te dar Caipira Caipira Sertanejo Sofrência Eita lasqueira O som da nossa terra Abre a porteira E bota o provo Pra sacudir Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Pera lá que ainda tem coisa Nos anos 50 e 60 O rock agitou o mundo inteiro E quando chegou no Brasil Foi batizado de Yeyeye Quem não se lembra da Jovem Guarda Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Eu sou o dono da festa Que tem só os dez mais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas Para mim é normal Eu sou o bom entre os dez mais Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom Aí aparece aquele negão de respeito Cheio de swing Pedindo graves Médios, agudos É o síndico Tim Maia Nem sei porque você que foi Quantas saudades eu senti De tristeza vou ouvir E ver aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu em minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E no final dos anos 70 As frenéticas abrem as asas E soltam todas as feras Nas pistas das discotecas Abra suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa E leve com você Eu e seus sonhos mais louco Eu quero ver esse corpo Lindo, leve e solto Às vezes, às vezes Se sente, sente, sofre E dança Sem querer dançar Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém Como eu Como você Dance bem Dance bem Dance mal Dance sem parar Dance bem Dance até Sem saber dançar Eu disse Dance bem Dance mal Dance sem parar Dance bem Dance até Tem saber dançar Pararara, papapapá, bararara, papapapá, bararara Ainda vai levar um tempo Pra vejar o que viriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade A passo de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não mais Ele começou com o Kalembeck Provocou todas as emoções E se arriscou até no blues Sem perder a majestade Esse é o meu rei O meu amigo Roberto Carlos Quando você me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo 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 é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe, perto Sinto alegria, tristezas e brinco Meu amor Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Tudo em volta está deserto Tudo em volta está deserto Tudo em volta está deserto Meu amor Tudo em volta está deserto Na levada do funk A bateria sauda a rainha do sol Sandra de Sá Os meus olhos coloridos Fazem refletir Eu estou sempre na minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você De todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo E vamos de paz e amor Curtindo o reggae Com o nosso baianinho arretado Gilberto Gil Sarará crioulo Veja para outro lugar Baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Bojiga, vira, vira já, vira já Pra onde eu só veja você, você veja-me só Parajó, Parajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar Qualquer, Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar, ao sol, outro lugar, ao sul Céu azul, céu azul Onde a jacó, meu corpo nu, junto a seu corpo nu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vamos fugir Usaremos a baqueta vassourinha Porque a bateria é o coração E agora ela se encerra com o improviso Abrindo espaço para se destacar com o bom e o velho jazz Um, dois, três Vivo assim, sem esperança A implorar Alguém que não me quis E feliz Bem feliz Seria Coração meu Convém descansar Soluça Mais devagar Mais devagar Mais devagar Diz Disse alguém Que há bem no coração Um salão Um salão dourado Onde o amor sempre dança Ai de mim Que vivo tão sozinha Vivo assim Vivo sem ter O terno carinho A implorar Alguém que não me quis Infeliz Eu sei Eu bem sei Que não mais seria Meu Meu coração Tem esperança E vive a chorar A solução Como quem tem medo De reclamar Agradeço a oportunidade Da Secretaria de Cultura E a Prefeitura de Bauru Por essa oportunidade Que estamos tendo agora aqui E pela banda Guitarra Marquinhos Vanderlei No contrabaixo Robinho Martins Na voz Vocal Simone Scalioni Eu Dani Parnasson Obrigado Eu Eu ratico Hani Um Use Saix de Você Me Eng Obrigado.